Fala galera do Arquibancada, como vocês estão? Mais um Galoplay na área. Hoje vamos jogar o perfil, jogo que vocês já conhecem, aquele jogo de tabuleiro, mas adaptado ao mundo alvinegro, adaptado ao galo. O Stefano, o representante do Arquibancada, terá um desafiante altura hoje. Bruno Tostes, prazer ter você aqui com a gente, meu caro. Como você está? Fala, Luizão. Boa noite. Boa noite, Stefano. Stefano Chará, Stefano Bruno. Cara, eu assisto o programa sempre. É um programa divertido, dinâmico e tal. E eu vejo que o Stefano fatura geral a galera aqui, cara. Eu lembro, eu sou mais velho que vocês, não sei se vocês vão se lembrar do qual é a música, aquele programa do Silvio Santos. E na minha época, eu de novinho, cara, o Sidney Magal rapava todo mundo. Então, o Stefano e o Sidney Magal aqui do Galoplay. Então, vamos ver se eu tiro ele do trono. É isso. E aí, Stefano, como que você está, cara? Preparado para mais um Galoplay? Preparado? Eu não estou preparado para ser o Sidney Magal, mas para o Galoplay eu estou. Tá certo. Você falou que eu estou convidado à altura. Não, o Bruno conhece mais de galo que eu. Não vem jogar para mim a responsa, não. Aí você ganha. Aí vem e fala, depois, tá vendo? Eu ganhei do cara que sabe. Mas não, senhor, pode parar. É, o Stefano tem isso. Vamos para o jogo. O jogo é no campo. Solta a bola aí, Juizão. Solta a bola. Vamos lá. Só lembrando, o jogo é o perfil. Eles terão aqui, para tentar adivinhar, uma pessoa ligada ao Atlético, um ano, um estádio e um lugar. Brunão, você é o convidado. Você começa. Escolhe o número de 1 a 4. Eu vou te falar qual das opções que você escolheu. Tá, então eu vou escolher... Vamos de 4. Opção 4. 4 é um estádio. Lembrando que é um estádio... Com o Atlético já jogou, obviamente. E um estádio que tem alguma história do Galo. Diga lá, Stefano. Qual que é o recorte de anos? De ano ou até que ano? Nós vamos... Claro, cara, ano para... Você está pegando informação antes da resposta. 1908 a 2020, velho. Te garanto. Na tela ele está aparecendo aqui embaixo de mim mesmo. Isso, está aí mesmo. Sossega aí. Dá um tapa na sua cabeça aí. Sossega isso. Vamos lá. O Bruno escolheu estádio. Começa lá, Bruno. Pede uma dica de 1 a 10. Vamos de 7. 7. Sou a primeira edificação do Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz. Ai, você me rebenta. Se eu chutar, eu perco a vez? Não. Você pode chutar. Aí o Stefano, se você errar, vai para o Stefano. Mas você pode chutar. Ah, então se eu não chutar, posso pedir outra dica, né? Não. Se eu não chutar, vai para o Stefano do mesmo jeito. Aí eu moro em cada um. Uai, então... Pode repetir a dica, por favor? Posso, claro. Vamos lá. Sou a primeira edificação do Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz. Estádio da Luz, em Portugal. Não foi. Não é o Estádio da Luz. Eu vou falar que nesse estádio eu não pude colocar o nome real, o nome verdadeiro do estádio, né? Porque o sobrenome dá o nome que a galera conhece, então eu não pude colocar. Mas vamos lá, Stefano. Pede uma dica. Velho, eu juro por Deus que eu pensei em estádio da Luz também. Vamos lá, dica 3. 3. Fui inaugurado no dia 11 de novembro de 1986. Tá, ficou fácil. Agora foi a raça do zoeira mesmo. Ah, sei lá. Estádio Municipal de Juiz de Fora. Não é o estádio de Juiz de Fora. Vamos lá, Bruno. Dica 1. 1. Minha capacidade atual é de 30.618 pessoas. Aí já dá para eliminar a Luz, né? Você já eliminou a Luz. Lembrando, só lembrando que essas informações eu peguei no site do clube que joga no estádio, viu? Vamos lá. Então, peraí. Então, eu posso relembrar, né? Então, eu não sei o que é da Luz. E ele foi inaugurado em 86. Sou o primeiro edificação do Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz. Minha capacidade atual é de 30.618 pessoas. Foi inaugurado no dia 11 de novembro de 1986. É, o que vai matar isso aí é na hora que falar a cidade, né, velho? Aí fodeu. É. Aí falar fodeu, foi mal. Pode. Está liberado, está liberado. Bom, vamos chutar aqui. Um estádio de 30 mil pessoas. Barradão. Sete pontos para o Bruno Tostes. É o barradão. O que fodeu, velho? É o barradão. Sete pontos. Vamos ler aqui as dicas. Só anotando aqui. Sete pontos para o Bruno Tostes. Minha capacidade é de 30 mil pessoas. O maior público registrado em minha história é de 43.424 pessoas. Fui inaugurado em 1986. Guilherme, camisa nova, esse travante atleticano fez chover aqui. Estou localizado na rua Artêmio Castro Valente. Minha construção custou, à época, 46 milhões de cruzeiros, menos da metade do valor da minha reforma, que foi de 101 milhões de cruzeiros. Sou a primeira edificação do Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz. O Galo disputou uma semifinal de campeonato nacional aqui. Aí ia matar. Essa daí. Essa aqui ia matar. Sempre que há uma partida que é sinônimo de vitória no final e perca a sua vez. Essa é boa. Boa. Essa do Vitória. Essas eram as suas dicas. Bruno Tostes faz sete pontos. Estefano, número de 1 a 3. Você começa agora. Difícil correr atrás dessa aí agora. Essa aí foi boa. Vamos de 3. Vamos na decrescente. 3. Você escolheu ano. E aí eu te peço para poder escolher uma dica de 1 a 10. 3 de novo. 3. Vamos lá. O Atlético terminou o brasileiro em terceiro lugar. 2001. Não foi 2001. Vamos lá, Bruno. Dica 8. Dica 8. Durante aquele ano, o Atlético teve três técnicos... Travou, travou. Espera aí. Durante aquele ano... Durante o ano, o Atlético teve três técnicos. Três treinadores durante o ano. Ah, é só isso. Eu achei que tinha mais. É porque parecia que você ficou congelado. Vamos lá. Então, espera aí. Ele ficou em terceiro lugar. Estes três técnicos. Não sei se não foi. Não, tem um palpite bom. É... 96. O Bruno chutou o ano de 1996. Era o meu palpite. E o Bruno acertou, viu? 8 pontos para o Bruno Tostes. O ano é 1996. É, Estef, mas está ficando difícil para você correr atrás, meu amigo. Está ficando quase impossível. Vamos lá. Vamos ler as outras dicas. Dica 1. O Atlético foi vice-campeão do campeonato estadual. Dica 2. O Galo terminou com 39 pontos a primeira fase do Campeonato Brasileiro. Dica 3. O Atlético terminou o Brasileiro em terceiro lugar. Dica 4. O Galo teve o melhor ataque do Campeonato Mineiro com 51 gols. Dica 5. Perca a sua vez. Dica 6. O Galo teve um dos artilheiros do Brasileirão com 16 gols. Dica 7. O Atlético contratava o meio colombiano Alexander Escobar. Não faço ideia de quem seja. Escobar, eu lembro dele. Eu lembro dele. Escobar, eu não ia, não. O Atlético teve três técnicos durante o ano. Os técnicos foram Procópio Cardoso, Antônio Lacerda e Eduardo Amorim. Dica 9. O Campeonato Brasileiro daquele ano possuía 24 clubes e a estreia do Atlético foi no Maracanã. E dica 10. O Galo foi eliminado do Brasileirão por uma das melhores gerações de um clube da capital paulista. Da portuguesa. Foi a Lusa, a portuguesa. Eu ia ficar entre 96 e 94 no meu chute. É, mas 94 o Galo é... Eu não sei se o Galo teve três técnicos, velho. E eu lembro que 96 teve. Eu estava no auge dos meus dois anos em 96. Então, assim, eu conheço algumas coisas daquela, mas não lembrava os técnicos, por exemplo. Eu não sabia. Vamos lá, então. 15 a 0 para o Bruno Tostes. Uma lavada até agora. Bruno, você tem... Igualeada, velho. É, igualeada. Você tem ainda 1 e 2. Vamos lá. O que você escolhe? Então, vamos igual ao Stéfano. Vamos lá decrescente aí. Número 2. 2, um lugar. Lugar. Lugar não é estádio, né? É uma cidade, é isso? Pode ser cidade, pode ser país. Não é estádio. É um lugar. Tá. Então, eu quero a dica 9 do rei. Dica 9. Vamos lá. O melhor jogador do mundo já ficou hospedado em um hotel daqui. O melhor jogador do mundo atual? Melhor jogador do mundo. A dica é essa. Belo Horizonte. Não é Belo Horizonte. Vamos lá, Stéfano. Sua vez. 5. Tenho uma grande área verde com belos campos. Faço a menor ideia. Como é que é? Tem uma grande área verde? Tenho uma grande área verde com belos campos. Amazonas? Não é o Amazonas. Vamos lá, Bruno. Dica... 3. Dica 3. Tenho mais de 250 mil metros quadrados. É a área deste local. Pela reação do Bruno, ele também não faz a menor ideia. É a menor ideia, velho. O melhor jogador do mundo já ficou hospedado em um hotel. Eu estou considerando que é o Messi. Porque ele é o melhor atual. Ele já... A gente não sabe se é no Brasil também, né? Tem uma área verde. 250 mil metros quadrados. Eu não sei nem... O que tem 250 mil metros quadrados? Ah, cara... Tenho nem noção do que é isso. É... Não faço ideia, velho. Vou chutar qualquer cidade aqui. Vamos lá. É... Nós... Deu branco até na cidade. Florianópolis. Sei lá. Não é Floripa. Vamos lá, Stéfano. Já foi a 2? Não. Então é a 2. 2. A seleção brasileira já passou por aqui. Não. Não dou muito a Santa Catarina. Santa Catarina. Não é o estado de Santa Catarina. Vamos lá. Bruno. Minuto 5. 5. A 5 já foi. A 5 já foi. Então é o número 10. 10. Possui tecnologia de ponta. Tóquio. Não é Tóquio. Vamos lá, Stéfano. 8. 8. Tenho um bonito ponto com deck panorâmico. Não faço a menor ideia, então eu vou ficar resenhando aqui. Só pelo tanto de alternativa que já... Pelo tanto de alternativa que já foi, eu já me fudi já. Mas vou lá. Tem um deck panorâmico. Não. Dá uma ideia. Pelo menos do continente. Não. A dica está aqui, amigo. A dica já está dando. É isso. Você tem que esconder essa dica. Tem que orar na cama que é lugar quente. Tem que orar na cama que é lugar quente. Nem sei se lá tem um extenso lugar verde, se lá tem 200 não sei quantos metros quadrados, mas Assunção. Não é Assunção, capital do Paraguai. Vamos lá, Bruno. Vamos de 7. 7. 7. Vamos lá. Sou uma cidade com chancela e selo de aprovação da maior entidade do futebol. Ai, me fica tranquilo. Lozano. Não é? Vamos lá, Stefano. Dica. Qual que falta mesmo? Você pode pedir dica 1, pode pedir dica 4, pode pedir dica 6. 1. 1. Perca a sua vez. Vamos lá, Bruno. Não, mentira, velho, que eu sei, velho. Qual que é? Quais são as outras que faltam? Você pode pedir ainda... Mentira, velho. Vamos lá, gente, ver aqui. Dica 4 e 6, exatamente. 4. Fui considerada a melhor cidade do meu país e uma das melhores do mundo. Não, velho, eu sei essa, velho. Velho, eu estou passando vergonha aqui, porque eu estou querendo falar a capital da Suíça, mas esqueci, velho. Qual que é a capital da Suíça? E ela veio nessa resposta. Esqueci, velho. Então, vamos poder passar para o Stefano aí? Vamos passar. Eu poderia ficar pesquisando aqui, mas não vou fazer isso, não, tá? É, gente, a gente acredita nas pessoas aqui. Vamos lá, Stefano. Vou chutar um aqui. Ai, 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 ai. Vou chutar um aqui. Babilônia. Tentar lembrar os nomes dos times da Suíça aqui. Tinha um time de Ferrogras, Ropers, Sion. Sion. Não é Sion. Mas tem um time lá que chama Sion. Tem, tem um time que chama Sion. Tem um time que chama Sion. Vamos lá, Stefano. A última dica. Dica 6, né? Dica 6. Sou uma cidade que caminha para ser a primeira 100% sustentável do Brasil. Sabe o que vai ser? Sabe o que vai ser? Peraí. Não tem nada a ver com Suíça, filho. Repete aí, Luiz. Não, fala isso. É a capital da Suíça. Pode falar, hein? Fala aí. É, a capital da Suíça. Só para lembrar que agora já confirmaram que não é capital da Suíça. Não é Zurique. Ele falou Zurique. Ele falou Zurique. Não, não é Zurique. Vocês erraram ponto para mim, ponto para o jogo, né? A cidade era uma cidade muito fácil, cara. Chama-se Cidade do Galo. Essa era a cidade que vocês tinham que adivinhar. Porque é um lugar, em momento nenhum eu falei que seria uma cidade, um estado... Não, mas falou só uma cidade. É Cidade do Galo. Cidade do Galo é o nome. A cidade não vem a discutir com o atleticano que aquilo não é uma cidade. É uma belíssima de uma cidade. Lembrando que a Cidade do Galo realmente se encaminha para ser a primeira 100% sustentável no Brasil com o programa Eco Galo, que está sendo implantado lá. Vamos, então, para a última. E aí, sobrou pessoa para você, Stéfano. Pode começar, cara. Um. Dica um. Tive três passagens pelo Atlético. Dica Tardelli. Seria uma boa, mas não é o Tardelli. Vamos lá, Tordes. Dica nove. Dica nove. Minha função dentro de campo sempre foi desarmar. Amei de campo, hein? Três passagens? Três passagens pelo Atlético? Você fala para o pessoal que está assistindo aí, a minha cortina aqui atrás não é fantasma, a minha cachorra que está passando aqui atrás, acontece. Home office, vamos lá. Difícil. Por enquanto, está difícil. Vamos tentar aqui. Moacir. Não é o grande Moacir. Vamos lá, Stéfano. Sua vez. Cinco. Cinco. Comecei minha carreira no Botafogo de São Paulo, o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu ia chutar o Cerezo já pelas três passagens. Nem sei se Cerezo teve três ou duas. Cerezo teve duas. Teve duas, né? Cerezo, Gilberto Silva. Eu pensei todos nisso. Todos duas mesmo. Comecei uma carreira no Botafogo de São Paulo ainda. Eu não faço a menor ideia. Não tenho ideia. Agora vai ficar até vergonhoso a chutar. Sei lá. Eu tenho certeza que não teve três passagens, mas vou chutar o nome só porque Chicão. Você que não teve. Teve uma só. Não, é o Chicão. Vamos lá, Bruno. Dica dois. Dois. Sou nascido em Ribeirão Preto. Grande bosta. Lima. Não é o Lima, mas o Lima também veio. Ele começou realmente no Botafogo. E ele voltou para o Galo depois. Ele teve mais uma passagem. Eu achei que eu ia acertar, viu? Teve sim. Vamos lá, Stefano. Dica dez. Dica dez. Agora vou chutar o que é coisa. Deixei meu sangue e suor dentro das quatro linhas. Deixei o sangue e suor. Eu lembrei muito do Alexandre Galo, mas ele não teve três passagens. A gente não encaixou, acho que nada aí. Cacete. Não, se bem que ele voltou como diretor. Não sei se você está considerando isso, mas de toda forma seriam duas. Deixei meu sangue e suor. Deixei meu sangue e suor. Ah, Alexandre Galo? Não sei o que está errado, mas... Acertou, velho. Ele voltou como técnico. É o Alexandre Galo. Ele voltou em 2018. É verdade que teve técnico. Eu esqueci. O que você falou? Eu falei assim, não vai esse. Deixa eu ficar quietinho aqui. Ele não vai falar Galo, velho. Ponto para o Stefano. Seis pontos para o Stefano. E como diretor. Não, é verdade. Eu esqueci da passageira como técnico. Fiz bem esquecer, inclusive, também. Vamos lá. Tive três passagens pelo Atlético. Eu devia esquecer do técnico e do diretor também. Estou nascido em Ribeirão Preto. Perca a sua vez. Tenho quatro passagens pela Seleção Brasileira. Sub-15, sub-17, sub-20 e Olímpica. Todas como treinador. Comecei minha carreira no Botafogo de São Paulo. Tenho 1,84 de altura. Nasci no dia 29 de maio de 1967. Tenho dois títulos com a camisa do Galo. Minha função dentro de campo sempre foi desarmar. Deixei meu sangue e suor dentro das quatro linhas. O Stefano fez seis pontos. Final 15 a 6. Um baile do Bruno Tóxio. Eu juro se não foi jovem. Pelo menos que não foi jovem. Vamos matar a final. Bruno Tóxio 15, jogo 10 e Stefano 6. Eu fiz menos com o jogo também. Eu fiz menos com o jogo. Ô Bruno, gostou de participar, cara? Massa demais, massa demais. Falei que eu ia ganhar, senhor. Falei que eu ia ganhar. Eu falei, eu passei a semana inteira falando que eu ia ganhar e ganhei. Ô Bruno, foi a primeira vez que alguém que ficou em terceiro lugar ainda. Tem que ter essa possibilidade. Eu ainda consegui ela. Tá certo. Ô Stefano, Bruno, muito obrigado pela participação. Ô Bruno, deixa as redes sociais, trabalho na rádio da Massa. Por favor, pessoal, poder acompanhar. Fiquem ligados. Eu estou na Geral com a Massa. De segunda a sábado. De 11 a meio-dia. E nas redes sociais, se o pessoal quiser me seguir aí. Tanto para xingar, quanto para acompanhar. Não tem problema não. No Twitter é o arroba brunotostes13. 13 em número. E no Instagram é o arroba brunotostes1978. Que é a data do ano que eu nasci. 1971. Boa. Vai estar passando aqui embaixo na tela para o pessoal poder estar seguindo. O Stefano, suas redes sociais, meu cara. O Twitter é arroba stefanobruno07. E o meu Instagram é stefanordc. Beleza. Galera, o meu vai estar passando aqui embaixo também. Quem quiser seguir, agradeço demais. Fiquem ligados. O Galo Play volta na semana que vem. Com mais um convidado. Mais uma disputa aí para o Stefano. Lembrando que aí o Stefano marcou agora a segunda derrota. Ele já tem aí quatro vitórias. Então ainda está na liderança contra os convidados. Eu tô tranquilo. Quanto tempo dura essa liderança no Stefano. Brunão, será convidado mais vezes. Agradeço demais a participação, meu caro. Valeu demais, viu? Eu que agradeço pelo convite. E ele vai querer revanche, né, velho? É. Mas a revanche é o seguinte. Eu faço. Mas tem que esperar um pouquinho, né? Tem que deixar a vitória ficar curtida. Amargar a derrota, amargar a derrota. Se o próximo jogo de novo... Não, nem curto minha vitória. Saborear a vitória, né, velho? Tem que saborear. Galera, acompanha. Vai para o seu card aqui com todos os Galo Plays para quem quiser acompanhar e seguir. Valeu demais. Forte abraço. Fui! Tchau, tchau.